Será que você é capaz de resolver um paradoxo criado em 1901 que revolucionou a matemática moderna? Fica até o final desse vídeo que eu vou te dar todas as respostas, combinado? Fala, meu querido e minha querida curiosos e curiosos! Aqui é o João Guilherme, publicitário, redator e curioso, e você está prestes a descobrir mais um daqueles conhecimentos notáveis. Então, bora logo para o vídeo, sem enrolação, que aqui é papo reto. Vamos lá? E para falar desse paradoxo, hoje eu vou contar para você a história de uma cidade muito, muito, muito longe daqui, tá bom? Mas preste bem atenção no que eu vou falar. Cada detalhe é importante, tudo bem? Combinado? Vamos lá! Nessa cidade, a lei é extremamente rígida em conta do uso da barba. E só existem duas regras, tá bom? Vamos lá! A primeira, todo homem adulto é obrigado a se barbear diariamente, não pode pular nem um dia. Esse homem pode fazer a barba sozinho em casa, ou pode ir ao barbeiro, que ele é o único da cidade, então não tem outra opção. Ou ele faz a casa dele sozinho, ou vai até o barbeiro, ok por aí? A segunda regra diz o seguinte, O barbeiro deverá fazer a barba daqueles que optarem por não fazerem a barba sozinho. Ou seja, se você não quer fazer a sua barba sozinho, você tem que ir até o barbeiro. Combinado? Fechado então. Mas e aí eu te faço uma pergunta. Como esse barbeiro faz para se barbear? Vamos lá que eu vou te explicar um pouco melhor como é que isso funciona. Se ele fizer a própria barba, significa ser barbeado pelo homem, que faz a barba daqueles que não querem fazer a própria barba. Então ele não pode fazer essa barba, certo? Mas aí, se caso ele decidir fazer a própria barba, então o barbeiro não poderá barbeá-lo, por uma decisão lógica, quem decide fazer a barba não pode ir ao barbeiro. Então, como é que faz isso? Essa é uma excelente questão. Esse paradoxo surgiu em 1901, quando Bertrand de Rousseau, um matemático e filósofo, trabalhava em seu livro Os Princípios da Matemática e descobriu um paradoxo que expunha uma falha gigantesca nos fundamentos da teoria das estruturas do conjunto dos complexos. Mas a gente deixa esse papo para um outro vídeo, porque ele é bem complexo, bem longo e bem difícil mesmo de explicar. Tá bom? Aí você deve estar perguntando, pô, João, tem saída desse negócio aí? Tem, e eu já vou te contar. Na verdade, tem duas saídas. Mas antes, eu quero te pedir uma coisa. Deixa aquele like maroto, bacana, gostoso, que vai ajudar a gente a crescer aqui. O canal pequeno é assim. O YouTube precisa anotar para divulgar os algoritmos. Então, eu preciso muito do seu like. Qualquer comentário que você puder deixar aqui embaixo vai ajudar muita gente a crescer. A gente vai fazer mais vídeos como esse e continuar nessa luta. Vai ficar irado para a gente os vídeos próximos. Tudo bem? Combinado? Seguimos. Posso contar contigo? Então, bora lá. Como tudo paradoxo, obviamente não existe uma resposta certa para isso. Mas existem duas saídas totalmente plausíveis que foram desenvolvidas aí pela galera da internet, a galera que foi pensando nisso ao longo do tempo. Eu quero explicar cada uma delas para você. Mas para isso, a gente não pode resolver essa questão apenas com as únicas informações que a gente tem. Na verdade, pode. Mas a gente precisa colocar mais um elemento nessa disputa. E é o local. E isso vai mudar tudo. A primeira resposta é o seguinte. O barbeiro, ele pode barbear a si mesmo dentro da barbearia. Então, ele, o barbeiro, poderia ser... Primeiro, o barbeiro poderia barbear a si mesmo dentro da sua barbearia. Então, ele, o barbeiro, poderia ser encaixado no grupo de quem? Não quer fazer a barba e frequenta o barbeiro. Certo? A resposta é número 2. Já em outro caso, o barbeiro poderia barbear a si mesmo fora da barbearia. Então, ele se enquadraria no grupo que se barbeia a si mesmo. Correto? Agora, me diz uma coisa. Esse paradoxo foi difícil de resolver, mas ele mudou muita coisa na matemática. Então, se você gostou desse vídeo e quer ver muitos mais vídeos como esse aqui, comenta aqui embaixo se você prefere que os próximos sejam paradoxos de filosofia ou de lógica. Eu quero muito fazer vídeos muito legais para trazer para você. Então, comenta aqui que eu te vejo na próxima. Combinado? Um beijo e até mais, hein? Fui! Tchau!